A galera, as últimas vagas estão disponíveis, a galera tá chegando junto, bora lá então, bom domingo! E uma boa final, né? Tenta o Paraguai o primeiro ataque, veja só a Desirri querendo mostrar serviço ligadaça, né? Já deixou a sua área, mas é jogo duro, lá vai a Emily, há espaço, é perigo, hein? Deram espaço, já fez a finta, bate, é bloqueada! Vamos ver a cobrança da Emily. A Emily deixa a bola, vai a Luana, partiu, bomba da Luana! Explodiu no cabeceio da Lorena. Então o Brasil tem que ter mais paciência e rodar um pouco mais a bola, pra tentar achar o espaço vazio na quadra adversária. Acho até que jogar sem pivô um pouquinho, pra facilitar, olha lá. E agora tem espaço, pintou, vamos ver a Lívia, devolveu, não foi Fominha, na trave! A Verônica salvou! Foi a primeira participação da Thaís, que bola da Lívia! Criou o espaço, né? Ainda mais hoje, né? Dia das Mães. Deixa pro almoço depois, aí, quem sabe pra comemoração do Brasil. Olha a tentativa com o desvio, Desirri pegou! Nessa ação perigosa da Yamila, que acabou de entrar, ó. Desirri tava ligadaça, mas tava ligada a goleira Desirri. A tentativa na cara do gol, essa bola entraria! Desirri pegou mais uma. A Verônica não queria fazer isso. Acabou errando, né? E quase que a bola cai no gol. Impressionante que chance que teve a Verônica. Tava totalmente livre. A jogadora do Paraguai, o chute longe! Desirri! Rede novo! Não tem sido nada mais grave aí com a Pão Britz, a imagem preocupante. Ela saiu pra ser atendida. Que ela não faça gols, mas que ajude ao espetáculo. Olha o chute! Que golaço! Chama! Chama a Thaís pra cravar! Thaís! É isso que ela faz! A bomba de canhota na gaveta! Tá maluco! Que golaço da Thaís pra abrir os trabalhos! Balançou a rede! A Thaís chegou pra resolver! Brasil 1x0, Marcelão! Um golaço, né? Um chute sensacional da Thaís. Legal, legal demais! Artilheiras brasileiras, olha a sobra! E a Thaís está demais, hein? Salva o Brasil nessa! Evita a finalização. Ela faz o primeiro balanço. A marcadora colocou o pé de apoio, ela sai pro lado. Vai de novo, vai de novo. Saiu pro lado, pra canhota. Preparou, vem Luana. Bate pra defesa! A bola chegou pegando fogo. A Emili desequilibrando literalmente e também no sentido figurado, né? É verdade. Desequilibrando a marcação e o jogo. Lívia girou! Opa! Aí é pênalti pro Brasil! Agora foi a dona Lívia, né? Que pintou um lado, saiu pro outro. E a falta veio, é pênalti pro Brasil! Bela ação da Lívia, Marcelo! Sempre, né? Ali dentro da área tem que fazer isso, né? Tem que buscar esse movimento ali próximo à área. Penalidade muito clara, até. E vem Emili contra a Sara Silva! Entrou pra tentar pegar! É especialista nisso! Emili! Lá vai a artilheira do Brasil, artilheira da competição! Emili! Gol! Chama! Chama! Chama a Emili! Pra brilhar em rede nacional e homenagear a sua mamãe! Feliz dia! Feliz dia, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Feliz dia! Parabéns! Que orgulho, hein? Que orgulho! A Emili brilhando demais no futsal mundial internacional e aparecendo aí no torneio de Xancherê pra balançar a rede de novo! Chama a Emili, que ela vem pra brilhar, né? Aí a Luana Moura! Pressão da pão! Thaís! Olha a Thaís como consegue! O espaço e é falta! Sexta falta! Sexta falta! Tira o livro, então! Veja só na habilidade, né? No talento aí da Thaís! Lá vai ela, claro! Emili, camisa 9, artilheira da competição! Quer aumentar ainda mais a sua margem em relação à vice-artilheira do torneio! Autorizada a Emili! Vamos acompanhar! Pintou o terceiro, bateu pra fora! Vibra muito a goleira Martínez! E ela foi no jeito, né? Pintou mandar a bomba! Pintou tocar ali no cantinho! A bola passou perto! Segue 2x0 pra seleção brasileira nessa final! Vai de novo a Emili! Vamos pra próxima! Linda finta! Pintou o olho do torneio de cabeça! Gol! É o futsal arte da seleção brasileira! Lindo toque! Linda finta! Gol de cabeça da Emili! Solta de novo! Como é que é, Lívia? Já vai! Que finta! Faz a Lívia! E o toquinho sutil em meio! Gol pra ela! Espetacular! A parceria! Lívia! Emili! Vai a loucura! O técnico brasileiro é mais um da Emili! Porque elas jogam demais! Elas são brabas! 3x0 no primeiro tempo! Taís! Olha o passe na vertical! Não conseguiu dominar a Natalinha! Vem o contra-ataque! Aí a Lorena Brites! Último segundo! Você sabe, né? Não dá pra sair da frente da tela, hein? Muita coisa pode acontecer em 17 segundos! Se liga nessa! Olha! Por exemplo isso! Olha a sobra! Uma bola muito fechada na cobrança! E aí a Gisele, a Giportes! Pisa na bola! Dois segundos! Será que dá tempo pra mais uma finalização? Não deu! O Brasil tá na frente! 3x0! Fim de papo na primeira etapa! Fica pra trás, né? Se pensar! E aí a Camila dá o bote! Preciso! Sem falta! Pisa na bola! A devolução veio do outro lado! Vai sobrar pra Luana! Bater de prima! Pra defesa da Martínez! Bela defesa da goleira Natasha Martínez! Luana bate! Olha! Não sei não, hein? Tá aí a Camila com a Luana! Emily! Passou lindo o lance! Bateu! Pra tentar o golaço a Luana! Tá rolando o circuito brasileiro de vôlei de praia! Daqui a pouquinho aqui, no 3, teremos o Mundial de Judô! Afinal, por equipes! Vai, Emily! Avança! Olha o Brasil! Essa tá boa pra cravar! Fechou o ângulo a goleira! E é mais um escanteio! O Brasil segue com a posse, né? Não dá tranquilidade para as jogadoras paraguaias! Agora valeu o trabalho! Se espichou a Martínez! Aquela provocação sadia, né? Meio brincadeira, meio provocação! São companheiras, se conhecem muito bem! Agora é final! Quem levou a melhor foi a Lorena! Avança a Lorena Brintz! Bate! De muita distância, sem tanta força! Mais uma chance aí! A seleção brasileira na cavadinha! Era pra Emily! E agora! E agora! Quadra aberta! Verônica! Júlia! Pega! Rapidamente toma a decisão! Fecha o ângulo! Tá na cobrança a Pão Brites! Grande talento paraguai! Vem bomba da Verônica! Júlia em dois tempos! Gisele abriu! Emily! Aí vem coisa boa! Meia canela! Assistência pra fora! Tentou retribuir, né? O passe açucarado do primeiro tempo! Que jogadaça da Emily! Foi por pouco, Marcelo! Mas foi por aí! Coisa linda de novo, né? Vem a Giportes! Vai balançando! Emily! E agora! Sai pra direita, sai pra esquerda! Vamos ver a marcação! Na cobertura! Aí a Sibeli está de volta! Emily! Bomba pelo alto! Posta de bola pro Paraguai! É uma missão duríssima, né? Furar essa defesa brasileira! Não foi vazada ainda na competição! É impressionante! Tenta agora com a Verônica! Saiu a Júlia! Com segurança! Segurando as pontas novamente na meta brasileira! Aí a Silene! Do outro lado, Emily pintou! Gol! Chama! Chama! Chama a Natalinha! Natalinha! Pra fazer mais um! Pra aumentar a goleada! E pra se emocionar com o gol! O momento é todo teu! Natalinha! É só amor! É o Brasil jogando muito! É a Natalinha completando! E que passe, hein? Que passe da Emily! Olha a assistência! Todo mundo achando que ela vai fazer o hat-trick e nada! Deixa de paz, minha amiga Natalinha! Mais um belo gol do Brasil! Brasil com seu futsal arte! Marcelo Rodrigues, 4x0! Emily é brincadeira jogando futsal, né, cara? Enxerga tudo! Natalinha fazendo seu primeiro gol na competição! Fazendo um belo trabalho aí nessa semana! Deixa a sua marca! E a Natalinha agora faz na parede, ó! Devolve pra Luana! Pode ser o dela agora! Bomba! Passou perto! As irmãs Brites tabelando! E quase que repetem a dose! Já fizeram isso na competição! Tabela entre as irmãs gêmeas! Impressionante a defesa brasileira nessa competição! Não tomou gol! Aí no pé de ferro! Melhor pra Cláudia! Bate! Olha só! A envergadura, né? E a agilidade, o tempo de reação da goleira Júlia! A bonita troca de passes com o direito a Olé! Vem a Jana preparando pro chute! Não foi fominha! A devolução veio na cavada! Sai do gol! Uma manhã muito especial! Emily abriu! Agora a bomba! Que defesa! Aça da Sara! E o Brasil troca passes! Vai terminar com a bola no pé! Parabéns pra elas! Dando show! É futsal arte! 1.6! Pra terminar! Vai acabar! O Brasil é campeão do torneio internacional! Agora é mera formalidade! Pode fazer a festa! O Banco Brasileiro em festa! Brasil campeão do torneio internacional! Pode comemorar! Torcedor! Que festa linda! As bravas do Brasil! É futsal arte! São as campeãs! Brilhando em Xancherê! Que campanha espetacular! 100% de aproveitamento! 19 gols marcados! Nenhum sofrido! E a gente já vai pro registro! Direto da quadra! O palco da festa! Que tá linda demais! Fala Bruno Atanásio! O que é o Brasil? E o Brasil? Campeão são pose! Mas lá? Quem quer receber? Salve para a festa! Com o pessoal! O Campeze! O Guadalhame é nosso perfektion, todos diré! Ele que tem que ter visto existe em qualquer! As победchi! O Brasil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL